Vejo no teu olhar Vejo no teu olhar uma louca paixão Quero te encontrar e ganhar teu coração Quando eu te vejo passando aqui Aumentar meu desejo ter você pra mim O teu sorriso é encantador Deixo um brilho no ar, chega me dá calor Me abrace bem forte, me dá um sorriso Do teu amor é tudo que eu preciso Me abrace bem forte, me dá um sorriso Do teu amor é tudo que eu preciso Vejo no teu olhar uma louca paixão Quero te encontrar e ganhar teu coração Vejo no teu olhar uma louca paixão Quero te encontrar e ganhar teu coração Quando eu te vejo passando aqui Aumentar meu desejo ter você pra mim O teu sorriso é encantador Deixo um brilho no ar, chega me dá calor Me abrace bem forte, me dá um sorriso Do teu amor é tudo que eu preciso Me abrace bem forte, me abraço bem forte, me dá um sorriso Tudo teu amor é tudo que eu preciso Eu tô parado com toda a gente Eu tô parado com toda a gente Eu tô... Não sei um sorriso